Vocês viram no último deste tipo, pelo aca para vocês terem uma ideia, chegou mais um bonequinho do Dragon Ball, mais um para a minha coleção e sem mais demoras eu vou vos mostrar já, já, já a caixinha, já o meu bonequinho, tem que abrir, tem que abrir que eu sou aqueles putos que querem ver logo isto, isto já está tudo colado, tem aqui um bocado de fita que eu acho que os correios devem ter andado com isto à mocada e eu tive que pôr aqui um bocadinho de fita para a caixa não se abrir para que eu não visse antes de vos mostrar o unboxing, então pus aqui um bocadinho de fita só para fechar melhor aqui a caixinha para ficar tudo protegido, ora aqui está ele, epá, este coitado está aberto ao meio, este Son Goku veio aberto ao meio, coitado, isto nem parece teu Son Goku, nem parece teu, ora, aqui está ele, este é dos grandes, este é dos grandes, que louco meu, que louco, que louco, que louco, deixa eu pôr isto aqui na caixinha, sai daqui a base, isto é a base, isto é a base, isto é a base, sai daqui, sai daqui e aqui está, isto agora é capaz de encaixar aqui, nas botas, nas botas, anda lá, encaixa lá essa perna aí, mel, mel, já está aqui, e já está aqui, está mais ou menos, que tal, que tal, cortem o meu Son Goku, isto é o super guerreiro, acho que é o primeiro, acho que isto é o primeiro, este aqui, eu tenho para aqui a folha dele, este é de 21 centímetros, e custa 12 euros e qualquer coisa, 12 euros, onde é que está, 12 euros e 81, pelo mail que eles mandaram, 12 euros e 81, que tal, que tal, que tal, bom preço, bom preço, e é um bonequinho à maneira, já sabem, se quiserem oferecer alguém ao começar a fazer esta coleção, eu vou deixar no link, na descrição, o link do produto, do bonequinho, para se vocês queiram comprar ou oferecer a alguém. Está malta, é um unboxing rápido, fiquem bem, gás!